Bom, agora eu estou na biblioteca e tipo, eu tenho que subir, e eu estava lendo isso, porque minha impressão de inglês é ficar feliz, tipo, de saber que eu estou estudando, não é não? Mas é que tipo, também deu de demorar de almoço, então eu preciso ir, eu estou ferrado literalmente, não, não ferrado, apesar de tipo, deve ter passado uns 5 minutos, mas eu preciso subir porque o horário de almoço já acabou. O horário de almoço já acabou, tá calor pra caramba, aí minha sala de aula, tipo, vai estar super frio, porque sempre assim, sempre assim. Enfim, hoje é dia 7 de novembro, e espero que eu estiver bem nesse vídeo, já tenha tipo, sei lá, muito tempo na faculdade, e que eu lembre esses momentos aqui na biblioteca, de princesa, porque foi muito bom, cara. Não, não, não. Só.